Saudação a segunda hora do dia, meu nome é Caspo Samuel Cameia. Para você que está aqui pela primeira vez, já sabe, subscreva, ativa o sininho das notificações para sempre ser informado antes que eu for relançar um novo vídeo. Não se esqueça de dar like e compartilhar com o quanto seus amigos, colegas, família e todos para que estejam a par de toda a novidade que eu partilho neste canal. Estamos a 50 km do posto administrativo de Som. Estamos em Xitima, exatamente no Centro Viveiro, onde se desempenham algumas atividades de caridade. Portanto, ela vai explicar tudo o que se faz aqui, o que é esse Centro Viveiro, ela vai explicar, vai nos fazer entender de tudo o que se pratica aqui neste caso. Olá, tudo bem? Estou bem. Ok, qual é o seu nome? Paciência, Joaquim. Tenho quantos anos? Tenho 15 anos, ando na 9ª classe. Ok. O que é o Centro Viveiro? O Centro Viveiro é um centro, é um lugar onde vivem as plantas e as plantas somos nossas meninas. Uau! Meu Deus, esse é muito romântico e poético. As plantas, ok. O que vocês fazem aqui? Nós fazemos a costura, praticamos agricultura e fazemos bordados, artesanados com as tampas de cerveja, refresco, fazemos também tapetes de pano, embelezar as caixas com pano assim, com desenhos. Fica muito bonito. Muito bonito. E quem tem ensinado a fazer essas coisas todas? Outras coisas, é a Volúcia e outras são as pessoas de fora, oferecem a sua ajuda aqui. E nós aprendemos e ganhamos com isso. Ok. E quem é a responsável desse centro? É a Volúcia. A Volúcia. E quais são as dificuldades que vocês têm tido aqui nesse centro? Coisas que vos faltam aqui nesse centro? Vocês precisariam que irem para o desempenho das vossas atividades, entre outras coisas que vocês praticam aqui nesse centro? Precisamos de água, porque temos aqui, a nossa água é salgada. Precisamos de boa água e aumentar mais casas para acolhermos mais meninas. Qual é o número total das meninas que estão aqui nesse centro? São 15. 15? Uau! 15 plantas. Sim. Ok. Tá bom. Precisa mais casas para acolher mais meninas, certo? Sim. Ok. E além disso, outra coisa, falou de água, casa, mas outra coisa que vocês precisariam receber como apoio, ou que gostaria que as pessoas pudessem apoiar? Bolsa de estudo. De estudo. Uau! Qual o teu sonho a propósito? Quero ser uma professora. Ah, tá bom, ok. Tá bom, ok. Bolsa de estudo, água, casa. Mais outra coisa? Precisamos mais de uma secretaria para guardarmos documentos e uma também biblioteca. Biblioteca. Mais livros. Mais livros. Sim. Ok. Há quanto tempo esse centro vai funcionar? Este é o décimo ano. Décimo ano. Uau! Ok, ok. Pronto. A tia Lúcia, ela é que é a responsável. Sim. Tá bom? Ok. Gente, para você que está assistindo esse vídeo, não importa onde você está me ver ou você está vendo esse vídeo, por favor, se você quer canalizar, ajuda, ouviram o que realmente tem sido as dificuldades das meninas aqui neste centro. Precisam da água, que é muito, mas muito, isso é importante, esse recurso. E aqui a água é salgada, não é? Aqui a água é salgada e não é propícia para o consumo. Portanto, para quem puder ajudar e redeixar nas descrições todas as indicações possíveis para poder exatamente canalizar vossas ajudas. Não só, pediu também algumas obras, construir mais casos para poder acolher mais crianças e poder exatamente aprender de tudo quanto se pratica aqui neste centro. Ainda mais pediram bolsa de estudo para quem tem como oferecer bolsa para essas crianças que têm esse desejo enorme de poder estudar e continuar com a sua carreira e poder vir aqui amanhã ajudar outras crianças, sendo professora, ensinando outras crianças e diversas atividades. E também falou-se de secretária, entre outras coisas que ela mencionou. Então, se você quer realmente fazer parte, quiser ajudar essas crianças, vou deixar todos os detalhes aqui na descrição deste vídeo. E agora vamos fazer uma visita de cada setor e ela vai nos apresentar de tudo quanto lá se faz. O que eu sei é que a voz criou isso aqui para fazer um coelho-olho. Ok. Sim. E esse aio aqui? Produz aqui, certo? Não, o que isso aqui é cebola pequena. Ah, não é aio? Não. Uh! Sério, não é aio isso aqui? Não, é isso aqui. Ok, mas vocês produzem isso aqui, né? Ah, eles não ficam assim, cachorro. Oh, ok, ok. Pronto. E aquilo ali é? Linho. Meio. Ok. Aquilo aí é maçanica. Isso aqui é maçanica, certo? É maçanica? É fruta típica daqui, entete. Também pode ser usado para bebida. Aguardante, pode-se fazer também disso aqui. E jam também, pode-se fazer jam. Sim. Ok. Ok. Então, vocês estão aprendendo muita coisa aqui, né? Sim. Ok. Vamos mais nos mostrar outro sítio. Daqui vamos para onde? Vai tomar processamento. Ah, processamento também? Sim. Ah, ok. Sim, senhora. A doutora, ela é que vive aqui nessa quinta, né? Portanto, ela é que fica aqui com as crianças. A maior parte dela são órfãos, né? Que não têm condições. E pronto. Ela é que dá esses cuidados. Que dá o acompanhamento de tudo. E respondendo aquilo que são as necessidades. Portanto, ela está aqui. Vamos fazer uma visita. Pronto. E está sendo muito bom. Apreciar o quintal. A quintal, eu queria dizer. E muito aprendizado. Estamos já aprendendo. Centro de processamento de alimentos. Sim, senhora. Meu Deus. Aqui é casa de cebola. Ok. Essa cebola é desse ano? Sim. Ok. Ok. Falando que vocês produzem. Por cima de fim. Na nossa machamba, aqui no Viver, tem uma machamba. Nós produzimos. E para nós, quando precisamos, vamos levar e cozinhar. Ok. E vende? Não. Não. Não? É só para vosso consumo? Sim. Ok. Uau. Meu Deus. Veja isso aqui. Ah. Meu Deus. Ah. Meu Deus. Gi. Gi. Não pode me provocar, não sei. Meu Deus. Sim, senhora. Yeah. Meu Deus. Aqui está só trabalhar, meu Deus. Esse aqui é muito bom. É muito bom. É muito bom. Sim, primeiro que nós tiramos já os tomates que nós chamamos, lavamos e cortamos, colocamos neste condilador, apanha o gelo e tiramos daqui e vamos pôr lá no chão. Ok, é para o vosso consumo, não vende? Sim, é para o vosso consumo, sim. Não vende não? Não. Se ainda não, vocês comem muito. Ok, estamos do outro lado, sim. Estamos do outro lado. Vamos começar de onde? Tomate. Ah, ok, está bom. Ok. 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 Vamos, quem vai explicar? Este aqui é esse tomate que nós consumimos. Ainda bem, nós levamos para a nossa cidade. Ok. Os mal produzimos na machamba, não é? Sim. Ok. Não vende? Não. Ok. Como é que fazem para ficar muito tempo assim, para conservar? Cortamos. Ok. Usamos no glasto e nós fizemos... Levanta, levanta. E nós... Ajuda ela. Tiramos o tomate na nossa machamba. Deixamos aqui dois dias para amadurecer melhor. Depois lavamos aquele tomate. Depois começamos a cortar. E quando nós apramos de cortar, tomamos de plastificar, para durar muito tempo. Vamos ficar aqui no agilatório. Então quando nós precisarmos de tomate, só vamos vir aqui buscar o homem. Um plástico ou dois plástico e pôr no cabelo. E que tempo usa os tomates? São os dois meses. Que tempo? Quando nós vamos esquecer, não é? Quando já está maduro, já vai no mercado. Quando o tomate começa a ficar pouco, você usa os tomates. Sim. Não compra maçã de tomate. Não. Agora mesmo, também. Que bem bonita. Uau! Ok, gente. E aí, gente. E aí, gente. Você pode se escritar, ok? Aqui, gente. Aqui temos os frascos. E também lá na machamba, a gente vai cultivar também e pedir. Então, vamos pedir a chapa doro. A gente vai tirar da machamba. Outros, vamos mandar chegar depois de Pilar. E estão aí. Outros também fazemos a chave de bebida. Os aixares estão aí nessas casas. Esse aqui é o privilégio do lado, mais cego, depois de nos mandar cegar, chamamos de pilares. E esses são os que nós fazemos achar. Outros têm só limão, outros só mesmo, privilégio. Se não nos for no liquidificador, depois se não nos for ali para não acontecer, vamos por olho por cima. OK. Vamos vender, vai lançar. Uma boa de venda. Ok. Para consumo. Você come piripiri? Sim. OK. Aqui é a nossa sala de corte de boi. O abrigo, onde nós lavamos de bordados, vamos lavar, com esses tubos aí, quando lavamos, lavamos, por acegar, aí tem um frigorífico, que chama por acegar a carne, ali é onde é o nosso salão, onde nós trabalhamos. Ok, muito bonito aqui, e limpo, aqui está onde são penduradas, aqui é onde vocês penduram a carne, ok, muito bonito por aqui, ok, agora vamos para onde? Gente, aqui está, aqui é o centro, aqui são as máquinas, onde são realizadas essas atividades, aqui está a criança, também fazendo essa atividade de cortes e costura. Tem muitas coisas, muitos tecidos, se posso dizer, aqui está a criança manipulando a máquina de costura, uma coisa muitíssimo bonita, tantas crianças por aqui, aqui está, muitas máquinas por aqui. Ok, então quer dizer que só tem que tirar, vai, tem seis máquinas que estão a funcionar, é isso? Sim. Ah, ok. Prepar o vídeo, tentar o vídeo. Não, se não é possível, se não é, 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 se não é. Que maravilha. Eu sou o presidente da república, o Luís Jacinto, o presidente de evolução militar, são crianças que fizeram isso, uma criança, não é, neste caso? Sim. Meu Deus, meu Deus. Neguinho, mas agora ela já saiu, foi na formação também, e já se formou para ser uma professora. Já é professora, já é professora, sim, ok. E qual é o seu sonho mesmo? É o meu sonho, é de ser uma amiga. Uma amiga, uuuh, tia Paula? Tia Paula! Ai, 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 meu Deus. Ok, e quem fez tia Paula? Levo. Ok, e quem fez? Somos dois. Ok, ok, sexto, ok. Um avental, que nós fizemos, estas agolas, por dentro, usamos saco. Ok. Por dentro, usamos saco, e aí, temos um bandelete feito por arame. Ah? Por dentro de arame, e passamos com um pano fora. Estas são baixas de documentos que nós levamos, e forramos com panos. Estas são baixas de documentos que nós levamos, mas depois tiramos aquelas próprias coisas que vêm no chinelo. Compramos um pano, que é este tipo, né? De outro tipo, que é de elástico. Por cima. Medemos ali, depois amarramos, compramos essas miçangas para embelezar, depois já pessoal, põe. Uau! Meu Deus, isso aí. E flores? São flores que nós apanhamos, talvez de colada, e apanhamos também ladas de refresco. Nós cortamos, e fazemos um laço assim. Depois, comemos de salada, e aqui por dentro, comemos de areia, e esses são arame. Depois, colamos, e ficamos frutos. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Muito talento por aqui. Muito talento mesmo, hein? Esses aqui são, alguns, talvez, que nós fizemos na mesa, para a boa panela, por cima, que é feira de sampa linha. Tampa. De tampas. Ok. Levamos as tampas, travamos com o pano, e cruzamos por baixo, e a pessoa pode colocar na mesa. Se a pessoa não quer colocar na mesa, também, pode embelezar a parede de casa. Uau! Meu Deus! Chega! Como é isso que eu queria fazer? Muito bem. Aqui, a pessoa pode utilizar isso também, como de um cofre, ou se a pessoa está para embelezar, por umas flores aqui por cima. Ok. 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 Vamos lá. Chica. Amiga, tens quantos anos? Sete. Sete? Meu Deus. Lucinha. Lucinha, sete anos. Terceira. Terceira classe. Uau! Pode continuar a cozer. Uau! E se está fazendo por um alfaiete de nome Banda. Ele é novo. O alfaiete está nos ajudando a fazer esse trabalho. Ele tem essas camisetas que a gente está fazendo, ele é o uniforme do centro. Essa máquina aqui é para pilarmos, depois de pilarmos, vamos espineirar, vamos ir aí para a máquina já para farinha, ok, 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 essa aqui já é para farinha, certo? Ok, ah meu Deus 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 Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus